Tchavoso na produção, solta mais um aqui é explosão Quem é? É o Anorimã Ela tá me instigando, rebolada, deixa me olhando Luka vem jogando, essa é pra dar me provocado Xepa, xepa é dona e tá dizendo que me ama Quando eu te pegar, por favor, não se apaixone Kino, que nós é bandido e nós apaixonamos Mas antes você tem pra voltar aqui Tchavoso na produção Amorimã Tchavoso na produção São bolas Tchavoso na produção Tchavoso na produção Ela tá mitigado, remorada, é só me olhando Louca vem jogando, essa é pra cá vem provocado Chepa, chepa dona, aí tá descendo que me ama Quando eu te pegar, por favor, não se apaixona Que no, que noz é bandido e não se apaixona Mas antes você tem pra mostrar que me ama A roxão doidora, a roxão doidora 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 Vai ser uma tensão, tu quer piquitão A roxão doidora, a roxão doidora Vai ser uma tensão, tu quer piquitão O pain, o pain, o pain, o pain O DEPIQUITO DO O DEPIQUITO DO O DEPIQUITO DO A CARA DE BATIDA E CARA DE BATIDA LOQUETA MUSIC OS MILHORES NERES AMENOS